Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nas plantas aqui, ó, solzinho gostoso hoje de manhã. Essa árvore aqui, ó, verdinha. Verdinha é de baixo, né? Que é a rosa deserta de cima aqui, ó. Marronzinha. Olha que gracinha. É a árvore da felicidade, né? Olha que gracinha essa árvore, gente. Hum! Acho que todo dia quando vem aqui eu vejo ela tá crescendo muito mais, né? Depois que a mana podou ela embaixo, cortou, ela tá uma gracinha aqui. Aqui tem uma rosa do deserto também, abrindo mais botões. Olha que lindo, olha. Essa rosa do deserto aqui, ela é diferente, né? A folha dela é estreitinha. Olha que gracinha com as plantas aqui. Olha aqui essa roseira aqui. Olha aqui, ó. É um amarelo, parece um amarelo bem agalado. Lindo, olha aqui. Como é que tá bonita ela? As flores hoje tá lindinha aqui. Tem pinta gostosa, né? Olha aqui as pimentinhas. As flores da minha mana aqui, né? Sempre mostrando aqui pra vocês aqui, atualizando aqui as plantas dela, né? Olha que bonitinha aqui a espalhagem. Olha aqui, que show. Às onze horas, às duas horas. Olha aí, todas floridas. Aí, ó. Aqui na rua, ó. Tô aqui no portão da casa dela, aí, ó. Olha lá. É uma rua grande, movimentada aqui, né? Olha aqui as plantas dela, como é que tá crescendo. Cada dia mais cheios de mudas, né? Olha aqui essa aqui, atrás da grade. Que é a espada de Santa Bárbara. Como é que tá toda? Acho que com seis mudas. Tá bonita, né? Olha aqui também essa aqui. Olha que gracinha essas mudinhas dela aqui. Essas plantinhas dela aqui que vão crescendo. Tem que passar pra outros vasos, né? Olha que essa aqui, o sedum dela, que tá lindo. O sedum dela tá meio alaranjado. Quando pega o sol, o sedum, ele é dois tempos. Ele é sombra e é sol. E quando ele pega sol, ele fica assim, meio alaranjado. Quando ele fica na sombra, ele fica verdinho, né? Aqui as plantinhas aqui da mana. Tão bonitinhas, né? A plantinha azul também, aqui, ó. Gracinha essa planta azul. Quando eu lembro dessa plantinha azul, eu lembro da minha amiga querida, Regina Formingos. A roupa suculenta Regina Formingos, né? Beijão pra você, minha amiga. Aqui tá o sedum. Esse aqui é o coleus, aliás. Desculpa, o coleus. Essa planta aqui também é diferente, ó. Essa aqui eu não sei se ela... Olha aqui, gente. Vocês conhecem essa planta aqui? Eu queria saber o nome dessa planta aqui. Eu tô curiosa, né? Eu tirei uma muda dela aqui e coloquei no vaso pra ver o que que vai sair. Mas tá muito bonita. Aqui tá as samambaias de toda qualidade aqui que ela tem aqui, ó. Aqui atrás são várias samambaias diferentes. Olha aí que linda. Verdinha. Olha essa aqui, que espetáculo. Hum? Vocês acham linda essa? Então deixa no comentário aí se você gostou das samambaias. As plantinhas da mana aqui, né? Tô aqui olhando, passando por aqui. É... Sempre olhando como é que tá as plantas. E estão todas lindas, né? Maravilhosa. Que me encanta essa aqui, ó. Como é que ela já abriu de flor, gente? Essa aqui é a rosa do deserto. Porém, outra qualidade, né? Com a folha mais fininha. Olha aqui. Que gracinha que tá. Bonitinha, né? Hum? Também acho. Muito linda. Aqui tá as folhagens da mana aqui. Que encantam esse cantinho, né? Olha aí. Olha aqui atrás. Aqui tem umas suculentas. Escondida aqui no meio. Umas onze horas. Dois horas. Aqui, ó. Olha que gracinha. Olha que bonitinha aqui. Olha aí. Quando a gente cuida, né? Tudo dá certo. Tudo fica bonito. Olha que folhagem mais linda, gente. A única planta que eu conheço é essa aqui, ó. Brasileirinha que eles falam, né? Eles falam brasileirinha. Tenho certeza, não. Olha que bonita essa aqui também. Muita planta, né? A visão é essa aqui, ó. Olha que show. É um espetáculo, né? Concordam? Acham que tão lindas as plantas da minha mana? Então, deixa no comentário aí pra ela aí. Falando das plantas. Cuidadas com amor e carinho aí, ó. Muito carinho, hein, gente? Põe carinho nisso aí, ó. Dá trabalho. Mas tudo tem um retorno. Retorno é isso aí, ó. Essas belezas aí. Essas plantas que encantam. Todos os corações aí. Quem gosta de plantas. Olha essa rosa do deserto aqui também. Tem uma aqui. Ela tem várias rosas do deserto. Muito bonitas. Quando eu chego aqui, eu não sei qual planta eu vou mostrar pra vocês aqui. São maravilhosas. A bananinha dela aqui, ó. Essa é uma suculenta. A gente conhece ela como bananinha. São bonitas, né? Eu aprecio, adoro plantas. E minha casa não tem muito espaço, né? Pra poder colocar tanta planta assim, ó. Essa aqui é a dama da noite. E assim vai as plantas dela aí, ó. Essa aqui tá cheio de... Essa aqui tá cheio de florzinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que bonitinha. Esse aqui é um dólar. Olha que lindo. A jiboia dela também vai crescendo aí, né? Vou ficando por aqui, tá, gente? Só mesmo acompanhando o crescimento das plantas da minha mana. Tá? A Zamiocuca. Quem não é meu inscrito, escreva-se no meu cantinho, né? Açone o sininho pra receber novas notificações aí. Tá? Quem ama plantas como eu. Olha aqui. Que show, né? E... Uma ótima semana abençoada aí pra vocês, tá? Que Deus abençoe cada um. Gratidão. Um... Que... Que... Que...